Olá, o Gazeta Notícias desta terça-feira, 14 de março, está no ar definido o novo coordenador da Casa de Passagem São Nicolau. Vereadores demonstram indignação na tribuna da quinta sessão ordinária da Câmara de Sobredinho. Inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Passacete. Escola Jovino Ferreira Fiusa promove dia esportivo. Deputado Adolfo Brito confirma recurso de quase 5 milhões para a região, oriundos de emenda do senador Heinze. Terça-feira com pancadas de verão no Centro Serra. A partir de agora as principais informações no Gazeta Notícias de hoje. Acompanhe agora Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobredinho. O professor José Alves foi definido nesta terça-feira como novo coordenador da Casa de Passagem São Nicolau, com sede em Sobredinho. Segundo o prefeito Armando Mayroffer, Alves já esteve no local se inteirando das funções. Conforme Mayroffer, as cinco novas cuidadoras já foram contratadas para compor o quadro funcional. Essa contratação emergencial é pelo prazo de 60 dias. Durante esse período será realizado o processo seletivo. Ainda segundo o prefeito, com o afastamento das cinco cuidadoras, foi reorganizada a escala com as que permaneceram e com as novas contratadas. A Casa de Passagem segue em funcionamento. Na manhã desta terça-feira, o giro regional da Gazeta entrevistou o promotor Martin Albino Jorra, as conselheiras tutelares Gorete Monteiro e Fernanda Coleraus, bem como o vereador progressista Maninho Freitas. Você acompanha as entrevistas completas no Facebook, YouTube e Gazeta Sobredinho. E nesta segunda-feira, os vereadores de Sobredinho estiveram reunidos para a quinta sessão ordinária deste ano. Na ocasião, em pauta, seis projetos de lei foram apresentados, sendo quatro aprovados por unanimidade e os demais baixados nas comissões. Foram aprovadas ainda três indicações e uma moção de reconhecimento, além de um pedido de providência. Em destaque, durante a tribuna, alguns vereadores mencionaram pontos e demonstraram indignação sobre os possíveis crimes de maus-tratos na Casa de Passagem São Nicolau, que estão sendo investigados após denúncia anônima. A sessão completa pode ser conferida na página oficial do Facebook da Câmara. Já a matéria está disponível no Facebook Gazeta Sobredinho. Na última semana, foi realizada uma reunião de organização do Campeonato Municipal de Futebol 7 de Campo. Na oportunidade, entre diversos assuntos, foi definido que as categorias participantes serão masculinas e femininas, com equipes A e B e Sub-15, e que entre os dias 13 a 20 de março, estarão sendo recebidas na Prefeitura Municipal de Passacete as inscrições das equipes interessadas em participar do Campeonato Municipal. Em acordo com os representantes das equipes, ficou definido que os mesmos voltarão a se encontrar para aprovação do regulamento do campeonato, bem como da data de início e demais assuntos pertinentes. E a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Jovino Ferreira Fiusa, de Sítio Alto Arroio do Tigre, através das diretoras Nadias Capradela e Sinara Merguem, organizou uma competição esportiva entre os alunos na última sexta-feira. Com o auxílio da equipe da escola, o torneio de futsal reuniu escolas municipais convidadas. Segundo o secretário de Educação e Cultura, Fabrício Daniel Pape, dias esportivos como este tornam o ambiente escolar ainda mais aprazível para os alunos, os quais enxergam no esporte uma forma de competir de maneira salutar e renovar a convivência com alunos de escolas diferentes. E na próxima sexta-feira, dia 17, na Câmara de Vereadores de Sobredinho, ocorrerá uma reunião com representantes dos municípios da região. Na oportunidade, estarão sendo definidos recursos para atender 18 municípios que encaminharam solicitação através do gabinete do deputado Adolfo Brito e que haviam sido encaminhados para a bancada federal. O senador Luiz Carlos Reins está encaminhando atendimento aos municípios de Agudo, Arroio do Tigre, Candelária, Serro Branco, Estrela Velha, Faxinal de Suturno, Ibarama, Jacuizinho, Lagoa Bonita do Sul, Novo Cabral, Espaço do Sobrado, Segredo, Sinimbu, Sobradinho e Tunas, totalizando quase 5 milhões de reais. O deputado Adolfo Brito solicita aos prefeitos dos municípios que serão beneficiados para que se façam presentes na reunião, bem como lideranças progressistas destes municípios que haviam feito solicitações ao gabinete para que haja definição das obras que poderão ser incluídas nas emendas. E a Associação dos Municípios do Centro Serra, MC Serra, esteve reunida na última sexta-feira com os prefeitos que integram a associação para a realização de Assembleia Geral Ordinária, em pauta assuntos comuns de interesse dos municípios, com destaque para a presença do comandante da 5ª Companhia da Brigada Militar, Capitão Charles Moraes Sonestral Filho. Na oportunidade, o capitão colocou sobre o trabalho da Brigada Militar, principalmente em relação à patrulha rural. Também solicitou auxílio da Associação e Municípios para Manutenção e Aumento de Efetivo Policial na região, além de recursos para a reforma de uma nova viatura, que deverá proporcionar mais uma equipe de patrulhamento no interior. Em paralelo à reunião e em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, a Prefeitura de Estrela Velha proporcionou às primeiras damas um passeio visitando os pontos turísticos do município. A Assembleia contou com a presença dos prefeitos ou representantes de todos os municípios associados, inclusive do prefeito de Salto do Jacuí, município que passou a integrar a Missé Serra neste mês. E falando em esporte, a Copa Verão de Futsal do bairro Maeron teve rodada ontem, pelo feminino Atléticas 2, Gladiadora 6, pelo veterano Serraria Quitel 2, Binho Materiais de Construção 9, e pelo adulto dois jogos, Ibarama Futsal 1, ADM 3, Eudelgas 2, Racing 3, e amanhã tem mais uma rodada. Pelo feminino GLD vs Progresso, pelo veterano Minueto vs Amizade FC, e pelo adulto dois jogos, Patriotas vs Ótima Veículos, e Vem Quicando vs Juventus. Agora as informações policiais com Rafael Capelari. Olá, um incêndio e uma residência na noite desta segunda-feira, por volta das 21h, vitimou mãe e filho na Avenida Maia Filho, em Salto do Jacuí. A Brigada Militar e Bombeiros Voluntários foram acionados para combater o sinistro, e após conterem as chamas, dois corpos foram avistados na casa da propriedade de Leopoldo Carlos Unfer, de 84 anos. As vítimas são Noêmia Laura Vendt Unfer, de 84 anos, esposa de Leopoldo, e o filho Cláudio Roberto Unfer, de 60 anos. Leopoldo, ex-vereador do município, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Aderbal Schneider, onde, segundo informações, seu quadro de saúde é estável. Conforme o Cláudio Billig, dos Bombeiros Voluntários, mais de 10 mil litros de água foram necessários para conter as chamas e fazer a operação de rescaldo. Também nesta terça-feira, foram realizadas buscas pelo jovem desaparecido, em Linhafão, no interior de Arroio do Tigre, na comunidade Quilombola, fato esse que completa oito dias hoje. Por volta das 20 horas do dia 7 de março, ele atravessou o Rio Caixão, indo em direção ao distrito de Tabajara, no Salto Chacuí, onde iria visitar a namorada. No aplicativo WhatsApp, a última visualização de Sandro foi às 21 horas e 53 minutos, no dia 7 de março. Quem tiver informações sobre o caso, pode entrar em contato com a família ou com a Polícia Civil de Arroio do Tigre. E a loja Starmac, de Estrela Velha, recentemente inaugurada, foi alvo de furto nesta segunda-feira. Os ladrões arrombaram a porta de entrada do estabelecimento e furtaram 14 motosserras Steel. A Brigada Militar foi comunicada, o caso foi registrado e a Delegacia de Polícia está investigando. Quem tiver algum tipo de informação, pode entrar em contato com a empresa pelo telefone 559-9124-0511. Vamos para a previsão do tempo. Esta terça-feira teve pancadas de chuva de verão no centro-serra, com temperaturas elevadas. A mínima foi de 21 graus e um décimo, registrada a 6 horas e 50 minutos na Estação Meteorológica de Campo da Aviação. A máxima alcançou os 33 graus. A quarta-feira também será de muito calor, com pancadas de chuva. Você acompanha a previsão do tempo com a Metsul Meteorologia, de segunda a sexta, dentro do giro regional. Este foi o Gazeta Notícias desta terça-feira, 14 de março. Nos acompanhe diariamente com as informações da região pelo Facebook e YouTube Gazeta Sobradinho. Até amanhã!